Aprenda a fazer o sabão caríssimo do mercado na versão caseira, já vem comigo, meu povo lindo! Aqui, 500ml de água fria, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de bicarbonato, 3 colheres de sopa de sal de cozinha, de boa qualidade, mexe, bem reserva. 3 sabonetes, sendo cada um de 80 gramas, qualquer corimaca ralou, já vira na jarra, coloca 2 litros de água pulando de quente, já tampa, deixa por 20 minutos, dissolveu tudo, já vira na bacia, tá? É rapidinho, já vem com 3 litros de água fria, gente, dá aquele choque aqui, 2 detergentes de coco de boa qualidade, mexe sem parar, fica maravilhoso, 200ml de mutil, se não tiver, pode ser sabão líquido ou detergente. Já traz o espessante que a gente dissolveu antes, 2 tampinhas de amônia pra conservar e colando... Ai, José! Colocando corante que é opcional, meu povo, enrolei a língua aqui, ó! Rendendo quase 7 litros de poli, economia vai deixar suas roupas, uma explosão de perfume, já salva o vídeo, curte e compartilha, meus amores! Tchau! Tchau! Tchau!